Com você eu me sinto segura Com você eu tenho coragem Com você eu não preciso de nada Seu coração é um alto lugar pra estar Com você eu me sinto seguro Com você eu tenho coragem Com você eu não preciso de nada Seu coração é um alto lugar pra estar Com você eu me sinto seguro Com você eu tenho coragem Com você eu não preciso de nada Seu coração é um alto lugar pra estar Com você eu me sinto seguro Com você eu tenho coragem Com você eu não preciso de nada Seu coração é um alto lugar pra estar Deixe-me ir até seu coração 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 Aqui é um alto lugar pra estar Aqui é um alto lugar pra estar O meu lugar seguro É em Tua presença O meu lugar seguro O meu lugar seguro É em Teu amor Meu lugar seguro É em Tua presença Meu lugar seguro É em Teu amor Meu lugar seguro É em Tua presença Meu lugar seguro É em Teu amor Meu lugar seguro É em Tua presença Meu lugar seguro É em Teu amor É em Tua presença É em Tua presença Meu lugar seguro É em Teu amor É em Seu amor É em Tua presença Eu encontrei Seu amor me satisfaz Seu amor me completa É em Tua presença 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 Com Você Com Você É em Tua presença 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 Os mortes tremeriam com a sua presença Os mortes tremeriam com a sua glória Amado Rei Arraga os céus e enche este lugar Altíssimo, incomparável Arraga os céus e enche este lugar Altíssimo, incomparável Quem é como o Senhor? Quem se compara a Ti? Altíssimo, incomparável Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Altíssimo, incomparável Quem é como o Senhor? Ninguém se compara a sua beleza Ninguém se compara a sua glória Amém E todo olho verá Toda língua confessará Que não há outro Que não há outro Todo olho verá Todo joelho se dobrará Não há outro Não há outro Que é santo e incomparável Digno de Deus Digno de toda adoração Digno de toda canção Que existe em nós Você é digno Você é digno de receber O que há de melhor O que há de melhor Em nós Rasga os céus e enche este lugar Altíssimo, incomparável Altíssimo, incomparável Altíssimo, incomparável Ninguém se compara Ninguém se compara A Ti Ninguém se compara A Ti Incomparável Altíssimo, incomparável Altíssimo, incomparável